Para o dia nascer feliz, agora no Metrópolis. Essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. No peito dos desafinados, também bate o coração. É um pouco dizendo assim, olha aqui, olha aqui um discípulo. João, um artista ainda hoje produzindo, fazendo coisas, não tanto quanto nós gostaríamos que ele pizesse, porque ele é muito recluso, né? Eu me relaciono com isso muito bem como um ator. Se você sabe o que vai ser, por que faça? O drama que vivem hoje os teatros independentes é praticamente o mesmo. A bilheteria não paga o aluguel e a especulação imobiliária representa uma ameaça permanente. Boa noite! O Metrópolis de hoje começa exagerado. Depois de uma longa temporada no Rio de Janeiro e passar por outras 12 cidades brasileiras, está chegando em São Paulo, Cazuza, para o dia nascer feliz, o musical. Com o texto de Aluísio de Abreu e direção de João Fonseca, a peça musicada dá uma geral na carreira do maior abandonado, mais famoso do Brasil. O Cunha Júnior acompanhou os últimos ensaios antes da estreia paulistana. O que o Cazuza significa nessa sua carreira de direção de musicais? O Cazuza, ele é uma outra biografia, né? Foi a segunda biografia depois do Tim Maia. O musical do Cazuza é a cara do Cazuza como o do Tim era a cara do Tim. Então, enquanto um era muito debochado, muito irreverente, muito festa, o Cazuza é muito provocativo, muito rock'n'roll, muita ideologia, muita poesia. E tem uma dose de tragédia também, né? Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? Dá pra ver alguma coisa já do palco aqui, como se fosse letras, é isso o que lá? Letras do Cazuza? São letras de música. São seis praticáveis, né? Que fazem parte de uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco desequilibrada dentro dessa... Que a gente, pra gente, é quase como se fossem umas pedras do arpoador também... É... E a peça se passa toda nesse... Nesse ambiente Eu tô perdido, sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa A questão da droga, da homossexualidade, elas são tratadas de que forma, não musical? Da forma mais natural e honesta possível, como parte da vida dele, do que ele era, do que ele acreditava Então, logo no começo tem uma cena engraçada da Lucinha perguntando se ele é viado E aí a questão da sexualidade pro Cazuza sempre foi uma questão de... Ele podia ser tudo, ele não queria se definir E a gente mostra o caso dele com o Ney, que foi um caso super importante E ele veio assistir, ficou super emocionado, adorou Vem comigo Escolha do Emílio pra fazer o Cazuza? Ah, o Emílio, ele tinha trabalhado comigo numa peça anterior minha, o Rock in Rio Musical E eu acho o Emílio um ator extremamente talentoso, uma voz especial Já via nele a possibilidade de fazer o Cazuza É bem impressionante como ele consegue, com bastante sutileza, te levar pro Cazuza Mesmo sendo absolutamente diferente fisicamente O que ele significou pra aquela geração e o que ele continua significando, inclusive, pras gerações de hoje Eu acho que essa é a coragem que ele teve de ser roqueiro e gostar de samba e querer fazer bossa nova e falar e fazer o que ele queria e assumir e trocar, tirar o barão que era um sucesso e ir pra uma carreira solo e questionar o país Acho que essa coragem, essa verdade é fundamental pra nossa geração e pra hoje E aqui no estúdio a gente tem o Cazuza na versão de Emílio Dantas, acompanhado de sua banda no musical Então com vocês aqui ao vivo, exagerado! Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos teus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Adoro um amor inventado É Jogado aos teus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Adoro um amor inventado É Uou, Emílio, vem aqui conversar comigo com o Cunha Vem pra cá Que Cazuza, hein? Meu Deus, olha só que... Se eu estivesse só ouvindo, ia falar, acho que é o Cazuza que tá cantando Como é que foi isso? Como é que foi a preparação? Quero saber como é que você se preparou pra fazer esse personagem que, poxa, é muito conhecido A gente conhece o Cazuza muito bem, né? Quer dizer, a gente é um cara que todo mundo sabe a voz, o jeito, o cabelo, tudo E aí você tá no palco fazendo esse personagem icônico de um jeito super, assim, muito parecido, né? Obrigado Na verdade, assim, a principal fonte mesmo de informação foi o YouTube Que é um herói, mas é um vilão Porque você tem mil vídeos do Cazuza que você pode assistir pra compor o personagem Mas, em compensação, você tem mil vídeos pra galera comparar e dizer Hum... Verdade Então, mas de qualquer maneira, é um universo ali musical, né? É um universo meio lúdico em que a gente não tem essa responsabilidade tanto com a verdade, assim, né? Diferente de um filme, a gente tá bem respaldado ali Então eu busquei nesses vídeos referências de comportamento, de atitude, o gestual, né? A língua presa E muito da obra dele, escutei a obra dele toda, li o livro da Lucinha, o Só as Mães São Felizes E a Lucinha, que pô, foi incrível, sabe? Todos os amigos do Cazuza, o Serginho, o Ney, o Guto Goff, o Léo Jaime, muita gente que conheceu o Cazuza Conversou com eles Foi até o teatro lá no Rio, então foi no ensaio com a gente Então, a gente pôde contar com essa galera A Lucinha veio até aqui em São Paulo, inclusive A Lucinha se deixar, ela vai até a China Como é que eu contato de vocês? O que que ela fala assim? Ah, não, o Cazuza, ela teve isso? Não, o Cazuza faria isso? Ou faz assim? Ou ela já disse, nossa, como você tá fazendo o Cazuza, que eu nem lembrava? Não, a Lucinha, na verdade, ela deixou muito livre pra gente criar o que a gente quisesse O que ela fazia, o nosso pedido, inclusive, era chegar lá às vezes e falar assim Ó, isso aqui, isso aqui não era muito a onda dele Teve muita cena que ela, inclusive, piorou Que a gente falava assim, pô, aqui o Cazuza pegou pesado Ela vinha e falava assim, não, não foi isso que ele falou, não, foi outra coisa E era pior ainda Era mais pesada ainda E aí ela falava, tem que ser isso que ele falou E aí a gente levantava Nossa, que legal Mas ela tá sempre com a gente, sempre Pra gente é um combustível, sabe? Quando ela tá lá, a energia muda ali dentro do teatro Agora, essa semelhança com a voz, assim Como é que você chega nesse timbre, que é uma coisa que é muito dele, assim, né? E assim, ouvindo aqui, eu tô vendo que não tem playback Não tem playback Ele tocou, ele canta mesmo, não tem que falar, né? Porque, ah, não, acho que é playback, uma voz muito parecida Como é que você fez aulas de fono? Você teve que treinar muito tempo? Você já tem uma coisa parecida? Não, o meu foi batalha, sabe? Eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo Obviamente, eu tenho um timbre que eu alcanço o timbre do Cazuza, né? O meu timbre, ele é um pouquinho mais baixo que o dele Então, o que eu faço na peça é subir Ficar o tempo todo aqui nesse timbre mais alto E ficar com a língua presa o tempo todo Sucesso, Cícero e tal E mantendo isso lá Então, são três horas assim que só com o ensaio mesmo E teve aula de fono e tal? Não, não Não teve, sozinho Não, foi mais, é Porque a gente nem teve muito tempo A gente teve 45 dias de ensaio Nossa, sabe? Então, foi uma coisa bem Mas a peça já tá há um tempo Ela chega em São Paulo já super azeitada, né? Bem legal, né? Eu tive a oportunidade de algumas vezes Encontrar com o Cazuza Desde a época lá do Barão Até a fase dele já em carreira solo Convivi com ele E via como é que eram os movimentos dele Até fora das câmeras Porque aí é outra coisa, né? E você é muito próximo, né? Uma coisa muito, muito impressionante Não que isso tenha... A gente até tá vendo algumas fotos aí do Cazuza Porque o que eu acho que é realmente... É admirável você conseguir isso Mas o mais interessante é que a peça, ela é de uma limpeza Não tem aquela coisa de entra e sai coisa toda hora Ela fica centrada na música, músicos, você como ator, você como ator, né? É, e o elenco também, né? Não, é um elenco, lógico Porque tem a... A Susana que faz a... É que a gente tem muita gente ali Retratada que eu acho que se não tivesse essa galera Não tinha como a gente trazer esse universo Porque, você imagina, quem passou pela história do Cazuza ali Foi a Lucinha, o João Araújo, né? O Frejá, toda a galera do Barão A gente tem a Bebel Gilberto A gente tem o Ezequiel Neves Que era uma figura, o produtor do Cazuza Que foi muito importante na vida do Cazuza Muito importante Foi ele que apresentou muita coisa de literatura pro Cazuza Exato A gente tem o Ney A gente tem o Caetano Que a gente também caracteriza lá Então, eu acho que esse universo Fora a caracterização, a luz, o figurino Ajuda muito também, né? Apesar da gente ter um, por opção Um palco mais limpo, né? A gente tem todo esse... É por opção Fora o meu peso também, né? Que a gente não teve como chegar no peso, né? Da fase do Cazuza já na doença Isso porque você tinha que representar o Cazuza saudável Porque eu tinha que estar saudável no primeiro lado É, não tem como você emagrecer em 40 minutos Não tem Então assim, esse mérito, por exemplo, é total Eles ainda não inventaram o jeito de você fazer isso, né? É, esse mérito é total da iluminação, do figurino, sabe? Da maquiagem Até alguém, tinha alguém que tava do meu lado Que disse assim, será que eu vou mudar o ator agora? Pra representar o Cazuza doente, né? Porque no filme, o Daniel de Oliveira, ele passou Ah, mas deu um tempão, né? Ele passou um mês emagrecendo Pra voltar a gravar Perdeu acho que 16 quilos Uma coisa assim bem absurda E aí, enfim, aí é possível Aí é uma vez, né? É Vai ser grave e tá pronto Aqui a gente tá há quase um ano já É Não faria sentido, né? Diferentes também entre o filme e a peça Que eu acho que o filme trata a sexualidade do Cazuza Uma opção deles, né? De uma forma mais tímida E a peça, isso se torna mais natural e mais presente Não sei se você concorda, você viu o filme? Acho Não, eu não assisti o filme Não assisti o filme? De propósito? Foi um pouco de propósito A princípio foi assim Eu peguei o filme e falei Não vou ver esse filme agora não Porque tem coisas que eu gosto assim Que é limitado, né? Por exemplo, uma obra do Cazuza Ela chegou ao limite A gente não tem mais como buscar da fonte dele Então eu falei, isso aqui é um especial Pra um dia eu assistir E ver mais alguma coisa do Cazuza Mas aí quando a gente começou a ensaiar Eu vi que o filme na verdade ele passa, né? Da visão do Lucinha e da Lucinha do Cazuza Pelo roteirista que fez o roteiro do filme Pelo diretor, pela interpretação do Daniel Então já tinha umas interferências aí Então como eu podia buscar a informação direto da Lucinha Eu falei, vou deixar o filme aí É, acho que você fez bem Pensando bem assim Porque já era uma reinterpretação do Cazuza Exato Já era o Cazuza do Daniel de Oliveira e da Sandra De repente eu estou levando para o palco Alguma coisa que é uma visão dele Agora você tem alguma coisa aqui no camarim assim Uma foto do Cazuza, um vídeo que você assiste Alguma coisa que te coloque assim Nesse personagem toda vez que você vai entrar no palco Ou já está muito em você? Não, eu acho que é o nosso elenco Porque eu particularmente sou o que fico por último pronto Eu demoro para caramba Porque eu fico lá enrolando assim e tal E eu levo uma hora para tampar as maquiagens todas Então quando eu estou... Ah, porque tem ator né Eu sempre falo isso para os atores Assim, você é ator né E você tem todas essas atores Que vai dar trabalho para os maquiadores Para os fotógrafos Não, é porque eu vim da música Eu vim da música Eu passei dez anos só na música e tal Só depois que eu fui descobrir que atuar Dava um pouquinho mais de dinheiro que a música Aí eu... Depende né? É, depende Falando nisso tem que dar os parabéns além do elenco Para os músicos aqui Para o Daniel que é o diretor musical E o... Que é o outro diretor musical? O Carlos Bausas O Carlos também Porque vocês ficam muito fiéis à questão musical da vida do Cazuza Desde o Barão Vermelho até a coisa mais ampla como vocês estão mostrando aqui Que é o Cazuza já na fase É, a grande arte eu acho do pessoal da banda e da direção musical É que essa... No espetáculo a gente não deixa a música do Cazuza só como um comentário dentro da obra Porque é uma obra muito rica Então ela conta a história do Cazuza também junto com a gente né E... Todos os arranjos foram feitos com uma interpretação realmente do que estava se passando ali naquele momento É uma... É um trabalho minucioso ali que não é tão... Que legal Que legal Eu não vi ainda, estou curiosa agora Você tem que ver Todos tem que ver Agora vocês tocam mais uma para a gente daqui a pouquinho Claro Mas agora a gente vai falar de outro cantor Porque a gente de Cazuza vai para Gilberto Gil Que está em turnê com o disco novo, Gilberto Samba Gilberto, assim mesmo no plural Porque o álbum é uma homenagem a outro gigante da MPB, o João Gilberto Vamos ver? E estamos aqui no palco, olha que lugar mais sagrado né Gil, vamos falar um pouco de... Gil, vamos falar um pouco de... E profano Vamos falar um pouco de João Gilberto, que enfim, esse show tem muitas canções né É uma maneira de trazer João para novas gerações, porque você Caetano, Chico tem uma coisa muito forte com a nova geração e João talvez não tanto, ou não isso? Primeiro é trazer para meu trabalho mesmo, é uma forma de levar ao público um apreço meu, por uma parte importantíssima da música Alguém que marcou muito, é o caso do João, marcou a mim, marcou a minha geração inteira Ainda não havia para mim, tá ali a tua mais completa tradução Alguma, alguma coisa acontece no meu coração Marcou aquele período criativo da música brasileira, com gente como Tom Jobim, Vinícius, Carlos Lira, Badem Pau Tanta gente que apareceu no bojo daquela coisa, que teve no João talvez o seu momento culminante, com a sua interpretação especialíssima, seu modo tão novo e instigante de tocar violão De entender o samba, de entender os ritmos brasileiros, os gêneros brasileiros Ele é o maior que você pode encontrar, você com a sua música esqueceu o principal Basta o peito dos desafinados, também bate o coração É um pouco dizendo assim, olha aqui, olha aqui um discípulo, olha aqui um testemunho, uma testemunha desse momento, desse tempo E João, um artista, ainda hoje produzindo, fazendo coisas, não tanto quanto nós gostaríamos que ele fizesse, porque ele é muito recluso, né? Talvez seja ele, João é João por causa disso Também por isso, né? Só aparecer de vez em quando e tal Ele é um mito, ele é uma lenda, ele é muitas coisas Então nesse sentido faz também, tem nexo também que alguém como eu venha, né? Falar em nome dele, nome do repertório extraordinário que ele criou Do estilo de apresentação, de interpretação que ele criou Então é isso, é alguém falando em nome dele Esse trabalho Gilberto E ainda tem essa coincidência No próximo bloco a gente fala sobre especulação imobiliária e os teatros independentes de São Paulo O Metrópolis volta daqui a pouquinho, até já Música 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 Alguns espaços culturais importantes estão ameaçados de sumir do mapa das artes aqui em São Paulo Entre as maiores vítimas da especulação imobiliária que transforma a paisagem urbana estão os pequenos teatros Os palcos de experimentação, de pesquisa de novas linguagens que revelam novos atores e diretores têm muitas dificuldades para enfrentar a lógica implacável do mercado Música O drama que vivem hoje os teatros independentes é praticamente o mesmo A bilheteria não paga o aluguel e a especulação imobiliária representa uma ameaça permanente Manter um preço acessível numa casa pequena que comporta 80 pessoas, você entra num dilema ou você paga o espaço ou você paga os atores O Instituto Brincante, em atividade há mais de 20 anos, foi surpreendido por uma ordem de despejo Móvel onde o grupo está instalado acaba de ser vendido Esse espaço, ele foi se modelando, esse palco, essa sala de ensaio Quer dizer, ele foi lentamente, afetuosamente sendo construído Plantado num lugarzinho muito legal, que é Vila Madalena numa rua que tem um nome muito simpático, a Rua Purpurina A companhia Os Fofos em Senam chegou a deixar o espaço que já ocupava há sete anos no bairro do Bixiga Já tinha saído três caminhões e de repente aconteceu uma coisa muito boa que foi um patrocínio Esse espaço é frequentado por jovens, por estudantes de teatro Existe uma constante renovação de repertório, de linguagens E a gente precisa mesmo de um patrocinador, porque nós somos um grupo de pesquisa O endereço valorizado fez do Clube Noir um alvo constante dos especuladores Você tem uma estrutura, que é uma estrutura cara, que é uma estrutura que não se sustenta pela lógica comercial Para sustentar, e aí você tem que se virar, como no nosso caso, por exemplo, agora A gente está sem patrocínio aqui no Clube Noir O teatro comune, por pouco, já não fechou as portas De sete anos para cá, o aluguel do espaço que abriga a companhia quase triplicou Alguns teatros não resistiram à especulação imobiliária, como é o caso do City Econ Que fechou as portas no último dia 30 Com a inédita aprovação do plano diretor, a gente entende também que a Secretaria de Cultura Vai conseguir ter mais instrumentos legais que ajudem a proteger Não apenas o City Econ, mas talvez outros teatros que estejam nessa região podem ser beneficiados Para defender teatros desse porte e lutar por políticas públicas que ajudem a preservá-los Há um ano e meio surgiu o Motim, Movimento dos Teatros Independentes, que reúne mais de 30 grupos O mais importante hoje do Motim é identificar quem somos nós, que teatros são esses São espaços que funcionam fora da lógica comercial Quer dizer, que trabalham com autores que não são autores que fazem concessões ao senso comum Está na instância da obra de arte, não na instância do produto cultural Para não fugir a proposta original de fazer teatro com independência, algumas companhias já acionaram um plano B Com esse histórico de dificuldades que a gente está sempre enfrentando A gente pensou nas possibilidades de ter um café que recepcionasse bem as pessoas A gente está agora começando um movimento aqui em São Paulo, que envolve uma série de companhias que tem sedes Para que grandes construtoras possam, de alguma forma, adotar espaços públicos destinados à arte Tem a lei do fomento, é uma lei muito importante, é uma lei que transformou a realidade teatral de São Paulo Essa força do teatro paulista vem muito do fomento Agora são muitas companhias e não se ganha esses ditais todos os anos Ao mesmo tempo tem mais 100 grupos disputando com a gente Eu acho que eu acho imprescindível de que o brincante continue sua existência Fica muito difícil você pensar num projeto artístico tendo como primeiro item a manutenção do espaço São espaços que têm uma contrapartida popular direta, pública, porque os nossos ingressos são 10, 20, 30 reais A gente confia um pouco na paixão, arregaçar as mangas e mergulhar em alternativas para conseguir a manutenção de tudo isso Agora a gente recebe aqui no estúdio o promotor público Maurício Antônio Ribeiro Lopes Para conversar comigo e com a Adriana Couto E o Maurício tem uma atuação super importante junto a algumas companhias independentes ajudando E em alguns casos a manter esses espaços abertos Maurício, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui Prazer, uma alegria falar sobre esse assunto A gente te convidou porque a gente achou sua história incrível, né? A história de um promotor que não apenas ajuda legalmente os teatros a ficarem abertos Mas também que ajuda a conseguir patrocínio Como é que a gente quer saber a sua história? Passou a hora do Ministério Público se envolver diretamente com a proteção à cultura Na cidade, no estado e no país Ele cuida da saúde, cuida da educação, cuida de habitação, cuida de urbanismo Mas a cultura é um elemento integrante, no meu ver, do meio urbano da cidade A cultura é uma forma não apenas de expressão da arte, mas é uma forma de expressão também da cidade A cidade se expressa pelos seus espaços culturais Então foi por aí até o interesse e o seu interesse começou muito ali naquela discussão da Praça Roosevelt, né? Exatamente, a Praça Roosevelt, que era um lugar tomado pela droga e pela prostituição Tornou-se um polo de produção cultural a partir da ida de vários teatros para lá Os sátios, os parlapatões e depois vários outros grupos E com a revalorização do espaço, depois da reurbanização Houve uma revalorização do espaço, daquele território da Praça Roosevelt Os aluguéis dispararam Pois é, o processo foi desencadeado por eles que foram depois expulsos Estão sendo mais ou menos expulsos por uma questão de valorização mesmo Daí surgiu a ideia de buscar É muito contraditório isso, né? Daí surgiu a ideia de buscar apoio daqueles que ganham com a valorização da terra na cidade Os empreendedores imobiliários e criar a ideia de responsabilidade cultural Entendi E eu tenho tido um razoável sucesso nisso Quer dizer, nós temos aí sete, oito grupos em São Paulo Que hoje contam com esse patrocínio É, agora, mas me conta mais Você vai até essas empresas? Essas empresas já estão começando a te procurar como uma ligação entre esses grupos? Eu faço aproximação empresa-teatro Entendi Então, existe em primeiro lugar, quer dizer, um critério De apresentar para a empresa projetos culturais que sejam sólidos Que sejam tradicionais da cidade E aí, veja, o quanto a empresa vai dar de patrocínio não é um problema do Ministério Público Isso sequer é objeto de preocupação nossa O que nós fazemos é disseminar o conceito da responsabilidade cultural e buscar parceiros Simplesmente isso E já tem resultado, né? Graças a Deus, em pouco tempo tem bastante resultado Me dá um exemplo, a gente quer saber exemplos Os fofos em cena é um exemplo A Companhia Livre, o pessoal do Faroeste, o Eleni Guariba, a Companhia da Revista O Sátiros, de uma certa forma também Enfim, alguns que apareceram aqui também, quer dizer, estão na... Vamos dizer assim, estamos em busca de esse patrocínio, né? O Roberto Alvim, com o Clube do Ar É o, vamos dizer assim, do meu próximo da fila aí Estou em busca de um... E como é que isso começou pra você? Alguma companhia te procurou com essa... Você tomou uma iniciativa, você viu o que estava acontecendo e procurou Foi atrás de saber como posso ajudar? Como é que... Eu queria saber o começo de tudo O começo de tudo foi o Belas Artes lá atrás Quando o Belas Artes fechou Não é possível que a gente perca o Belas Artes E fui pela pessoa procurar, naquela época, o André Sturm Procurando colocar o Ministério Público a serviço da proteção à cultura daquele espaço Tentamos, não deu certo Quando surgiu a Praça Roosevelt Eu voltei de uma outra forma com os teatros da Praça Roosevelt Fiz uma reunião, chamei os grupos Vendo se havia interesse deles nessa iniciativa E aí fui procurar o setor Eu fiz reuniões com o Secov Fiz reuniões com diversos setores empresariais Tenho reuniões agendadas com outros setores Há um início de conversa com a Associação Comercial de São Paulo, por exemplo E a ideia é buscar cada vez mais a disseminação desse conceito Que para mim é o conceito-chave Responsabilidade cultural Bom, a cidade de São Paulo cresce E a gente vê a todo momento em muitas ruas da cidade Em todos os bairros e prédios subindo Como é que a gente faz para a cidade continuar crescendo E respeitar os seus espaços culturais O que é inevitável e o que é evitável Em matéria de proteção à cultura Tudo precisa ser evitável Temos que evitar toda a destruição dos espaços culturais Depois do novo plano diretor da cidade Que está em visa ser sancionado Erguer-se um prédio não significa demolir-se um teatro Pode-se erguer o prédio acima do teatro Sem botá-lo abaixo Então, precisamos encontrar esse novo conceito de cidade Ter a fachada ativa Ter a cidade que é o modelo de cidade De edifício ocupante, conjunto nacional A cidade com o comércio, com a residência Mas também com toda essa gama de serviços De atividades culturais, recreativas Que se desenvolvem no nível da rua Que chama as pessoas para a rua Que dá um novo senso de urbanização para a cidade Que dá uma nova vida para a cidade Que dá uma nova expectativa de cidade para as pessoas Agora, como é que você faz isso chegar a quem precisa? Porque, para mim, é uma espécie de cegueira Você não vê que isso é mais legal E que isso valoriza o próprio espaço Digamos que você vai construir um prédio de residência Mas se você tiver um teatro por perto Aquele espaço vai estar mais valorizado Porque ele está perto de um teatro Mas não é o que acontece Hoje as construtoras não têm essa visão E eu acho que as pessoas que compram, que procuram Também não têm essa visão Como fazer com que... Isso que a gente está falando aqui Seja visto dessa maneira Fazendo o que estamos fazendo aqui Que bom Eu fazendo a minha parte E vocês essa Que é de divulgar essa ideia Divulgar esse projeto Eu não encontrei em nenhum momento No empresariado Má vontade com essa ideia Não encontrei resistência De nenhum grupo Em relação a essa ideia Eu acho que a ideia de responsabilidade cultural É uma ideia De grande adesão nos mercados É, mas aí a gente está colocando Ali na conta do empresariado Que é muito importante Você ter esse diálogo Eu estou percebendo que o senhor Não coloca o empresário como inimigo Em nenhum momento Tenta sempre fazê-lo um aliado Mas o poder público E a legislação Não tem que regulamentar Para que algumas coisas realmente Sejam proibidas E que não dependam Exatamente De uma atuação E do bom senso Se a gente for esperar A lei nascer primeiro Muitos morrerão antes dela Então Eu acho que essa iniciativa De uma certa forma Ela acaba sendo Um indutor De mudança da lei Entendi Então Deixa a Câmara fazer o trabalho dela A Assembleia fazer o trabalho dela Isso será enxergado Isso foi objeto de muita discussão Durante o plano diretor Eu tenho uma conversa Muito franca Muito amiga Com os secretários de cultura De estado De município Enfim Então Eu acho que nós temos hoje Um grande clima Que permite Esse encontro de desejos De apresentar para a cidade Um novo conceito De proteção à cultura Que seja o começo Que seja o começo Uma caminhada Que tem tudo para ser belíssima Pois é Nossa Então boa sorte Maurício Espero que você seja muito bem sucedido Nós todos na verdade Porque nós A gente só tem a ganhar Então obrigado A gente está vindo aqui Boa sorte na sua jornada Boa sorte para São Paulo Obrigado pelo convite Obrigada E no próximo bloco Tem uma entrevista Do Cunha Júnior Com William Defoe E Mikhail Baryshnikov Eles estão no espetáculo A Velha Com direção de Bob Wilson Que está em cartaz Em São Paulo E tem também As nossas dicas De todo domingo Depois do intervalo Até já E tem também E tem também Com direção de Bob Wilson O que é isso? O que é isso? Muito jovem, aos 37 anos, numa prisão. O viés absurdo da dramaturgia do Harms encantou não só o Dafoe e o Baryshnikov, mas principalmente o encenador Bob Wilson, que pela primeira vez, inclusive, não veio acompanhar uma montagem sua aqui no Brasil. Eu conversei então com os super simpáticos William Dafoe e Mikhail Baryshnikov. O Blumen, que no Brasil ganhou o subtítulo de A Velha, é um texto de um autor russo. O que é isso? 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 em uma posição certa e desmissas, deletes, colocava isso, colocava musical material, e então, no final, ele desistrava sobre o nosso lado o texto. E então começa o horror. Ele diz que ele nunca gosta de entrar em um espaço com uma ideia. Eu relato isso muito como um actor. Se você sabe o que vai ser, por que faz isso? Porque o prazer é o que faz isso, e o saber o que é. Eu sou Gregor Samsa. Ele vai logo logo. A diferença entre os dois autores, Kafka e Donny Harms, porque... Os absurdos. Os absurdos, sim. Foi minha primeira experiência de teatro. E eu não fui perfeito, ou até mesmo, talvez, muito bom. Mas alguns elementos eram, eram tão apelos para mim, que eu tive um buraco. E eu disse, um dia, eu vou continuar fazendo isso. Um! desculpa, 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 desculpa! Lise LeComte de Oostel Group foi muito influenciada por Bob. Mas é difícil comparar as duas. Eu estava com a Oostel Group por 25 anos. Eu fiz dois shows com Bob. O New York Times review, eles disseram que você parecem como Lauren and Hardy no stage. O Gordomag. É um ótimo suplemento, porque o que eu faço é útil sem o seu end, e o que ele faz é útil sem o meu end. Obrigado por todo seu trabalho, sua vida. Obrigado por o filme de Wes Anderson. É incrível. Eu acho que há um tipo de paralelo com o que ele, o Wes Anderson, é como o filme de theater. Eu acho que é tão diferente. É verdade. Eles ambos têm uma visão muito particular. E eles percebem isso. E eles são muito precisos. É verdade. você deve ter um estudo com tantos entrevistas, mas... é trabalho. E a noite está jovem. Yes. Agora vamos para o rehearsal. Não precisa do rehearsal ainda. Feliz aniversário de William Defoe. Feliz aniversário, sim. Feliz aniversário para você. Parabéns para você. Em russo, é como o que? Parabéns para você. Feliz aniversário para você. Do you know? We don't do this. No? I never celebrate my birthdays. I like to go to other people's birthdays, though. E agora as nossas dicas de todo domingo. Hoje a gente tem um convidado especial, Luiz Antônio Giron, que é jornalista, crítico, colega de outras temporadas, né, Giron? E agora o Giron está aqui na TV Cultura cuidando do nosso portal do CMAIS. Acabou de entrar, né, Giron? Isso, o portal cmais.com.br, que é o portal de conteúdo, o portal de cultura da cultura. Que legal. Então daqui a pouco a gente vai ouvir sua dica. Só quero, estou curiosa para saber o que você escolheu. A gente vai começar com o Manuel por causa da coincidência que a gente acabou de ver a matéria da velha e eu sei que a sua dica tem a ver. É, não é exatamente uma coincidência. Eu escolhi essa dica por causa do... Não é coincidência, desculpa. É, tá certo. É, certo. É uma coincidência temática, mas dá uma coincidência do acaso. Eu escolhi justamente esse livro aqui, Os Sonhos Teus Vão Acabar Contigo, para onde eu mostro a capa, que é uma edição que reúne uma boa parte da obra do Daniel Harms, que é o autor que escreveu o conto do qual o Bob Wilson partiu para essa montagem que a gente acabou de ver, né? O conto chamado A Velha. O Daniel Harms, vocês na apresentação da matéria já falaram, né? Ele morreu bastante jovem, morreu numa prisão... 37 anos, muito jovem. Uma prisão estalinista, ele foi preso duas vezes, ele sofreu um exílio e não foi um exílio para fora, porque senão ele não voltava, né? Foi um exílio interno, né? Aquele hábito soviético de mandar para um campo de prisioneiros interno. E quando ele voltou, na segunda vez, morreu de fome e foi internado, e ele foi internado como louco, num manicômio. Na verdade, era um procedimento recorrente no estalinismo de acusar alguém de ser louco por ser contra o regime. Loucuras políticas à parte, tem uma grande dose de loucura na literatura dele, tem uma grande dose de nonsense na literatura do Harms, que em vida só publicou textos infantos juvenis, que estão aqui. Esse livro reúne contos, poemas e os textos infantos juvenis dele. A velha imagina que não seja um conto infantos juvenis. Não, é, inclusive as crianças são tratadas com especial sadismo pela personagem. Mas a grande personagem é a velha do título, que na verdade é uma velha que está morta, mas contra a cena com o narrador, que é um escritor encerrado lá no seu apartamento, indo, zanzando por São Petersburgo, e de repente essa velha aparece, só que ela se movimenta, ela interage com ele, mas ela está morta e ele não sabe se ele acaba de liquidar com a velha ou se ele, se fizer isso, ele vai aí sim ser acusado de matá-la. Então tem uma dose de nonsense muito grande nesse conto, que começa já na primeira cena, em que ele está numa praça pública, você viu o espetáculo, parece que tem essa cena, né? Quer dizer, porque não é uma adaptação literal, mas que ele pergunta uma hora para uma velha que está carregando um relógio de parede e o relógio não tem ponteiro. Não tem ponteiro. Bom, esse é só o início de uma série de ações que tem um caráter meio fragmentário dentro de uma estética bem característica do futurismo russo, daquele contexto das vanguardas russas e que tem a ver também muito com o teatro do absurdo depois de um autor como o Ionesco, com uma certa atmosfera de mistério, de uma razão que não se compreende para os acontecimentos, que está na obra do Kafka, que são autores aos quais o Harms está associado. É uma obra que está sendo resgatada mesmo num contexto de literatura russa e que foi publicada pela editora Kalinka no Brasil, que é uma editora que tem se dedicado à literatura de autores russos. Eu queria ter lido antes de ver a peça, então recomendo que quem não viu a peça e vai ver, leia o conto. Eu vou ler depois, vou fazer como eu. É, está contido aqui e vale a pena ler outros textos do Daniel Harms. Chiron, e você, o que trouxe para a gente hoje? Então, eu trouxe um filme, um longa-metragem de 96 minutos, que é A Pele de Vênus, um filme, um novo filme do Roman Polanski. Esse filme, ele traz um casal, dois atores, né? É o Mathieu Almaric e a Emmanuelle Senher, que é a mulher do Roman Polanski. Esse filme é interessante por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que é o limite ali do Roman Polanski como cineasta, porque o Polanski é conhecido como o cineasta de poucos atores e de um universo estrito, né? De um uiclone, de um pequeno inferno. Sempre é assim. O filme dele anterior, que é O Deus da Carnificina, é uma adaptação da peça da Yasmina Kadra, que é um filme fantástico de ator, um filme que tem um conteúdo teatral muito grande. A Pele de Vênus é também um filme assim. Reúne dois atores e esses atores entram num confronto, num jogo de sedução que chega ao paroxismo, né? E se trata aí justamente da submissão do homem, né? Da submissão do homem a uma mulher, né? Que é a razão justamente desse texto, que é baseado numa peça da Off-Broadway, e depois foi pra Broadway, que é do dramaturgo americano David Ives. E por sua vez o Ives, essa peça fez muito sucesso em 2010 na Broadway, depois em 2012 na Off-Broadway, depois em 2012 na Broadway. E aí o Roman Polanski decidiu fazer uma adaptação dessa peça pro cinema. A peça, que por sua vez é uma adaptação de um livro famoso, de uma novela famosa, né, Manuel? Que é do Zahermasor. Isso, Leopold Zahermasor. Gente, hoje tá uns nomes muito complicados aqui, né? Mas ouçam bem, Mazor. Mazor. Mazor que criou o masoquismo. Ele não criou o masoquismo, mas o tipo de experiência literária dele serviu pra um psiquiatra, ainda quando ele era vivo, né? Um psiquiatra advienense, criar o termo masoquismo. É que na pronúncia original fica difícil a gente associar com o português. Mas é masoquismo, e aí é o seguinte, baseado nessa novela, que é uma novela de 1870, o Polanski cria um psicodrama maravilhoso. Não foi isso que a Bárbara Paz ensinou agora há pouco aqui também? Foi, foi. Foi a eleição do Héctor Babenco. Isso, que teve essa coisa do Héctor aqui com a Bárbara. E assim, como no Deus da Carnificina, esse que é o outro filme anterior do Polanski, esse filme é uma peça, né? É uma espécie de peça. Mas é curioso isso, que o Polanski, apesar de ser um diretor de cinema, ele é um diretor de cinema que faz, que coloca o teatro no cinema, sem nunca ter feito uma peça teatral, né? Isso é curioso, mas é um belo filme. Legal. Didi, e você? A minha dica é o novo livro do João Anzanello Carrascoza, que é esse livrinho aqui. É livrinho, mas é livrão, hein? É o segundo romance do Carrascoza, que é um contista premiado, mas agora no segundo romance também mostra, assim como nos contos dele, uma prosa poética muito forte, né? Ele tem uma aproximação com a poesia e com a delicadeza do cotidiano que é impressionante. Esse livro aqui é uma carta de um pai que tem mais ou menos 50 anos, a filha dele que acaba de chegar. E pressupondo que ele não vai acompanhar a filha dele por toda a vida, porque ele já foi um pai mais velho, ele começa a escrever uma carta, que é um pouco em forma de diário, alertando a essa criança sobre as questões da vida e, ao mesmo tempo, mostrando coisas bonitas para ela também, de uma forma sempre poética, que é a característica do Carrascoza. Você vê aqui, não tem parágrafos definidos, é uma narrativa que vai assim fluida, e eu quero mostrar aqui para vocês que ele já usou esse recurso uma outra vez. Você tem vários trechos, várias lacunas aqui que, às vezes, separam ideias, às vezes você acha que ele escreveu em dias diferentes, às vezes você começa a completar. É um livro muito lindo e esses meus últimos 30 segundos aqui eu vou ler um trechinho para vocês perceberem tudo isso que eu estou falando. Olha aqui que bonito, a filha se chama Bia. Está aqui. Bia, eu não ia te dar copos para recolher rios e mares, nem consentir que pegasses o meu atalho, pois a tua senda está na planta de teus pés. Mas eu ia te ensinar a sentir, pelo toque, a temperatura da argila, para que conhecesses a matéria volátil com que é feita a nossa existência. Eu ia te ensinar que certas ramas se entortam, porque seguem o brumo das nuvens. Eu ia degustar contigo o sumo dos imprevistos. Eu ia, filha, revelar por inteiro o meu molde bruto de granito lírico. E eu ia, nos dias rústicos, deitar o ouvido à terra de teu peito para localizar os teus sismos, porque o coração é sempre a carne em vertigem. Uhul! Não é lindo? Carrascosa. Não é sempre... Não sei se é porque eu estou nesse estado interessante. Está em estado interessante. Você sabe que eu estou com o Pedro aqui? Não dá mais para disfarçar agora. Pedro está aqui, estou quase chorando. Pronto, Cunha. Paz, agora é o próximo. Pedro! Pedro! E aí, Cunha, Júnior? Vou falar do Cacá de X. Está sendo lançado esse livro aqui, Vida de Cinema, que é a vida do Cacá de X. Eu gosto dos filmes do Cacá de X, eu gosto de ler as entrevistas do Cacá de X, gosto de ver o Cacá de X dando entrevista, porque tudo sempre é muito interessante o que ele diz, muito polêmico, muito inquieto, nas coisas que ele coloca, etc. E o livro... Muito atento também às coisas. Muito atento a tudo à sua volta. Tem aquela questão que ele colocou lá nos anos 70, da patrulha ideológica, enfim, que era patrulhado mesmo naquela época. Mas o livro não tem esse caráter. O livro tem 600 páginas para ver. Nossa, mas é um compêndio, deve ser muito chato. Nada, meu. Parece um almanac. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque aqui, tem assim, você pode abrir onde você quiser e você vai ter alguma coisa interessante para ler. O que está escrito aqui? Escadaria. Aí você vai ver, o que ele escreveu sobre escadaria? Ou outra coisa qualquer aqui, Sabará, Recortes, Salgueiro, e assim vai. Então você pode abrir em qualquer página que vai ter alguma coisa interessante. Zumbi, ou por exemplo... Não precisa ler na ordem, é isso? Não, e não importa porque... Não importa que você não tenha o conhecimento anterior. É claro que se tiver, melhor ainda. Mas não vai deixar de ser interessante o que ele tem a dizer ali. Porque ele escreve de uma forma muito gostosa de ler. No Bye Bye Brasil, por exemplo, que é um dos grandes filmes dele, filme de 1980, que nós temos aí algumas imagens, ele conta histórias interessantes, como é que foi feito o filme, ainda lá com o jovem Fábio Júnior, com a Beth Faria, com o Wilker, inclusive ele fala sobre a morte do Wilker, ainda aqui nesse livro, A Caravana Holiday. E como é que surgiu o nome de Bye Bye Brasil? Ele queria dar o nome de Adeus Brasil, mas ele achava muito ruim, porque tinha um filme pornográfico com esse nome. Aí o que ele fez? Ele estava em um avião e uma aeromoça disse para ele Bye Bye. E ele disse isso. Bye Bye Brasil. E aí surgiu o nome de Adeus Brasil. Como nascem os títulos. Tem outras coisas aqui que não vai dar tempo de falar, mas depois vocês podem ler, que é a ligação dele com o filme Limite, do Mário Peixoto. Como é que ele viu e como é que foi a geração dele ver esse filme, que é um filme genial. Mas isso fica para uma outra ocasião. Outra conversa. Muito bem. Olha, minha dica era outra. Mudei na quarta-feira, por um motivo infeliz, que morreu o Ariano Suassuna. Mestre Suassuna, como foi chamado, com uma comoção muito grande no meio artístico, cinematográfico e tal. Todo mundo lamentando, mas também lembrando muito a obra dele. Ele morreu com 87 anos e era um escritor muito prolífico. Ele escreveu peças, romances, poemas, ensaios e tal. E o Ariano tinha essa coisa com o Brasil, né? Ele era muito ligado à cultura brasileira, ele é muito consciente. Ele nunca saiu do Brasil, diz a lenda, né? Mas assim, eu acho que ele, de fato, ele não gostava de pegar avião. E aí, dentre as famosas frases dele, está aquela que ele falava, olha, se Portugal e Espanha fossem ali, ali em Alagoas, eu iria. Mas olha, eu estou muito longe, não vale a pena, não vou ficar por aqui mesmo. Ele tinha essa coisa muito... que estava nele mesmo. E aí eu pedi para a gente separar um trecho da obra mais famosa dele, que é a Ota da Compadecida, que virou minissérie, que era uma peça de 1955 e que virou uma minissérie na TV Globo em 1999, mas que depois, em 2000, logo depois, eles editaram por duas horas e tanto num formato de filme, né? De longa-metragem, que foi aos cinemas e tal. e fez muito sucesso, sei lá, quase tanto quanto na televisão, que foi um acontecimento quando Chicó e João Grilo chegaram à televisão brasileira. Solta aí, por favor. Meu Deus, é minha nossa senhora, burro, burro, burro. Burro, o que é isso? Burro, o que é? Burro é você, hein? Sou eu mesmo, João. Sou o maior burro que já apareceu nessa história. Deus, é minha nossa senhora. O que é que há, rapaz? Pobrinho, pobre do João Grilo. Era rico nesse instante, agora é pobre de novo. Não me diga que você perdeu o dinheiro. Não tem de nada, João. Não tá aqui. Deus, é minha nossa senhora. E por que essa gritaria toda, homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que é que tem isso, João? Tem que eu, achando que você tinha morrido, prometia dar à nossa senhora todo o dinheiro se você escapasse. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Eu adoro esses dois. É muito bom, né? Outro dia eu revi pro... Enfim, acabei repeguendo no alocador e revendo, assim, é muito legal. Não sei, só sei que foi assim, né? A frase famosa do Chicó é muito bom. Não, eu também lembro de várias frases. É. Uma coisa que eu vi muitas vezes. Vale a pena rever. Não, e eu tava falando aqui que ele nasceu, na verdade, ele tem essa coisa com a cultura pernambucana, com o Recife e tal, mas ele, na verdade, era paraibano, né? É, ele nasceu dentro do palácio. Tem uma história, se der tempo eu conto uma história deliciosa dele, que é a seguinte, ele nasceu no Palácio da Redenção, em João Pessoa, na Paraíba, porque o pai dele era governador. Inclusive, o pai dele foi assassinado três anos depois, na esteira aí da Revolução de 30. E ele me contou uma vez numa entrevista que uma vez ele foi convidado para uma cerimônia no palácio. E ele foi lá de alpercatas, de camisa de linho, todo branco e tal. E o segurança chegou pra ele e falou assim, não, o senhor tem que entrar aqui de terno e gravata. Ele falou assim, meu filho, eu nasci dentro desse palácio. Quando eu nasci, eu estava nu. Então, eu entro como eu quiser. Muito bom. Então, a gente vai encerrar o programa de hoje com mais Cazuza, porque Emílio Dantas e a banda do musical que está encartada aqui em São Paulo vão então tocar mais uma canção aqui no estúdio. A gente vai ouvir agora Brasil e a gente encerra o programa com eles. Boa noite a todos e até. Tchau, tchau. Não me convidaram pra essa festa pobre que talvez armaram pra me convencer apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro fiquei na porta estacionando os carros não me elegeram um chefe de nada o meu cartão de crédito é uma navária. Brasil mostra a tua cara quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil qual é o teu negócio? O nome do teu sócio confia em mim. É UU! Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortilharam a garota do fantástico não me subornaram será que é meu filho? E a TV a cores na taba de um índio programada pra só dizer sim. Brasil Mostra a tua cara quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil qual é o teu negócio? O nome do teu sócio confia em mim. Grande pátria desimportante em nenhum instante eu vou te trair não, não vou te trair. Brasil 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 Brasil